É porque não adianta arrumar e o pessoal estragar depois, né? É, pelo menos tem um prazo, dezembro. Dezembro, o quê? Quatro meses, né? Exato. Então, pessoal, compromisso feito pela Secretaria, dezembro as obras iniciam. Se não iniciar, liga pra gente de novo. Antes da gente ir embora, a gente quer mostrar uma imagem aqui, ó, feita pela nossa câmera especial. Meu Deus, agora? De um fogo numa área verde lá na estrada da guia, viu, gente? E olha, os bombeiros já estão lá, a umidade por causa desse incêndio aqui já caiu pra 25% agora, portanto, muita hidratação nessa tarde. Obrigada pela sua companhia, viu? Aproveite sua tarde. Valeu, até amanhã. Uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau. TV Centro-América, junto com você. Vídeo show, hoje, logo após o Jornal Hoje. Assista a seguir Globo Esporte. Vídeo show, hoje, com o Jornal Hoje. 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 Muito boa tarde e bem-vindo ao nosso Globo Esporte, que começa hoje com velocidade. Por 13 quilômetros de muita terra, lá no Morro de Taberá Purã, uma prova de enduro que rolou em Tangará da Serra. 71 competidores de 16 a 4.